...pintando uma boa jogada por aqui. E o outro time já tá com a bola. Olha que boa chance! O gol tá vazio! E tá lá dentro outra vez! Gol! Procura-se um goleiro, Caio. Onde é que ele tava, hein? Em qualquer lugar, menos onde devia estar, embaixo das três traves. Tchau!